Então aqui agora no nosso projeto ESA-EAR, a gente vai soltar essa pérola aqui dos ângulos da circunferência. Bom, eu vou dar a teoria e depois vou fazer as demonstrações devidas e depois vou fazer duas questões abordando esse assunto aqui, tá? Então o assunto, ele começa com o entroico. O entroico é a definição de ângulo central, né? O que é um ângulo central? Por definição, ângulo central. Como o nome já sugere, né? O ângulo central é aquele que fica no centro da circunferência. O verso dele fica no centro da circunferência. Por definição, o ângulo central, ele é definido como sendo o ângulo entre os raios, né? Entre os raios. E ele, por definição, tem a mesma medida do arco que compreende seus lados. Então, por definição, o ângulo central, X, ele é igual ao arco AB. Então, se o nosso arco AB é 20 graus, o ângulo central é 20 graus. Se o nosso arco AB é 80, o ângulo central, X, também vale 80. Então, isso é a definição entroico. A partir desse aqui, ó, do ângulo central, a gente vai encontrar outros ângulos. Agora sim, eu vou demonstrar, né? O primeiro, então, é o ângulo central. O segundo, é o ângulo inscrito. Ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele tem esse nome bonito, porque é o ângulo que está o vértice inscrito na circunferência. Então, por exemplo, eu tenho aqui o arco AB, tem o vértice C aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo inscrito. Por quê? Porque ele tem o vértice inscrito na circunferência. Por isso, o nome é ângulo inscrito. Bom, o ângulo inscrito, dizem por aí, mestre? Dizem por aí, mestre? Que o ângulo inscrito vale a metade do arco compreendido entre seus lados. Mas dizer qualquer um diz qualquer coisa, né? Você acreditou nisso? Eu não, na época que o professor falou isso, eu perguntei, meu senhor, por quê? Pois é, eu fui ver demonstração disso para encontrar, é difícil. É difícil? Tem dois casos. A demonstração, mestre. O centro pode montar? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar, a gente vai tentar. Pode tentar? Pode tentar. Tentar não custa nada, né? Mas dizem por aí que é metade do arco, certo? Se der uma demonstração, já está bom, né? Está ótimo. Está ótimo, né? Se não, ela caiu, né? Olha lá. Vamos tentar provar. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o seguinte, ó. Eu vou usar o conceito de ângulo central. Pode, mestre? Já foi dado? Pode. Já, já foi dado como definição, né? O que é o ângulo central? O ângulo central é que ele tem a mesma medida do arco entre seus lados. Então, vamos lá. Usando o conceito que já foi dado, vai fazer o seguinte. Isso aqui, a distância do centro até o ponto de qualquer diferença é o raio. Aqui também é raio. Aqui também é raio. Então, tudo isso aqui é raio. Então, o triângulo OAC é um triângulo isóscito. Raio é raio. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de A e esse aqui também de A. E, por outro lado, o triângulo OAC também é um triângulo isóscito. Vou chamar esse ângulo de B e vou chamar esse ângulo de B. Bom, daí a gente traça o seguinte. Que o ângulo X, que é o ângulo escrito que eu quero, ele vale A mais B. Ok? Ok. E daí, que esse ângulo aqui é o ângulo central. Eu vou chamar esse ângulo central de Y. Acontece que esse ângulo central aqui, o Y, ele tem, por definição, a mesma medida do arco AP. Ok? Ok. Mas acontece que, aplicando aqui a segunda lei de Tales, angular de Tales, A mais, esse aqui é o ângulo externo do triângulo OBC. Então, o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Então, esse ângulo aqui, ele vale 2B. Por analogia, esse outro aqui, também é externo, vale 2A. Então, o ângulo Y, que é o ângulo central, ele também pode ser expressa por 2A. Vai para B. Mais 2B. E se a gente colocar o 2 em evidência, a gente vai ter 2 que multiplica A mais B. Bom, e daí? E daí, quem é A mais B? A mais B é o ângulo que a gente está procurando, que é o ângulo inscrito, é o X. Então, a gente pode expressar o Y, que é o ângulo central, como sendo duas vezes o ângulo X, que é o ângulo que a gente procura. Se Y é igual a 2X, então, isso implica que o ângulo que a gente procura, X, é igual ao ângulo Y dividido por 2. Mas, mestre, quem é o ângulo Y, não é o ângulo central? E o ângulo central, por definição, é quem? O AB. Então, eu posso escrever que o ângulo X, que é o ângulo inscrito que eu procuro, é o ângulo Y, que é o arco AB, dividido por 2. Então, o que dizem por aí é verdade. O ângulo inscrito, ele vale a metade do arco compreendido entre os lados. Está provado. So? Sozinho. Então, primeiro, o ângulo central, definição. O ângulo central tem a mesma medida do arco compreendido entre os lados. O ângulo inscrito, ele está inscrito na circunferência e ele tem por medida a metade do arco. Se o arco AB vale 80, o ângulo inscrito vale a metade, vale 40. E assim sucessivamente. Terceiro ângulo, são sete, mestre, porque tudo que é perfeito é o número de sete. Você reparou isso? Já reparou isso? É. Então, quantos são os dias da semana? Sete. Nota musical? Sete. Sete. E aí, cores do arco iris? Sete. Sete. Então, tem que ter sete aqui, ó. Já tem dois. O ângulo central e o ângulo inscrito. Terceiro. É um ângulo excêntrico e interno. Chamá-lo emos de ângulo. Ângulo ex-cêntrico. Só que é interno, porque também temos terra. Sabe por que esse ângulo tem esse nome bonito, mestre? Não. Não? Pois é. Se a gente for pelo nome, a gente não esquece o... O que é um ângulo excêntrico e interno? Olha só. Aqui está o centro, certo? O que é uma pessoa excêntrica? É uma pessoa excêntrica e uma pessoa fora do centro. Excêntrico é que está fora do... Centro. Mas está no interior. Isso foi entre o excêntrico e o externo. Externo. Está fora do centro e no exterior. Então, o ângulo excêntrico e interno, ele é formado por duas cordas que se cruzam. Então, a corda AB, a corda CD, ela se corta em um ponto que eu vou chamar de ponto I, interseção. E, obviamente, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X, que é um ângulo excêntrico interno. Por quê? Ele é excêntrico porque está fora do centro. E é interno porque está no interior da circunferência. E dizem por aí, né, dizem por aí, as marínguas, que o ângulo excêntrico externo, interno, é a semissoma dos arcos. Ou seja, é o arco AC mais o arco BD dividido por 2. Dizem por aí as marínguas. Mas eu, como não gosto de fofoca, eu vou à fonte. Eu vou à fonte. Então, vamos tentar provar. Aqui, pega, mestre. Pega. Mas deixa eu lhe. Confere lá. Pega. Pega. Então, vamos lá. Vamos partir. Partir pelo seguinte princípio. Olha só. Olha só que curiosidade. Só para facilitar a nossa visualização, o arco AC, eu vou chamar de Azinho. E o arco BD, eu vou chamar de Bzinho. Só para facilitar aqui na hora da montagem. E aí, eu vou ligar o ponto A ao ponto B e vou usar o conhecimento que eu já tenho. Essa aí, ele dá. Olha só. Esse aqui é um ângulo inscrito. Mas Edson, você acabou de dar o ângulo inscrito. É. Olha lá. O ângulo inscrito, ele é metade do arco. Então, quanto é? A sobre 2. A sobre 2. Muito bem. Legal. E esse aqui também é um ângulo inscrito? B sobre 2. O ângulo inscrito é B sobre? Metade do arco. E esse aqui é o ângulo externo do triângulo A e D. E a gente sabe que o ângulo externo, o ângulo externo, segundo a lei de Tales, angular, diz o seguinte, o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então, o ângulo X é A sobre 2, mais B sobre 2. É o arco A sobre 2, mais o arco B sobre 2. E a gente juntando, a gente tem que o ângulo é o arco A mais o arco B, dividido por 2. Mas quem é o arco Azinho, mestre? Quem é o arco Azinho? É o Acer. É o Acer. E quem é o arco Bzinho? É o BD. Ou sobre... Então, as marínguas, dessa vez, dizem a verdade. O ângulo excêntrico interno é a semissoma... É a semissoma dos arcos compreendidos entre os seus lados, tá? Então, esse ângulo para esse ângulo, é esse arco mais esse arco, dividido por 2, semissoma. Show? Terceiro ângulo, são 7. Vamos para o quarto ângulo. O quarto ângulo, vamos chamá-lo de ângulo de segmento. Ângulo de segmento. Eu gosto de gravar pelos nomes, porque se você guardar o nome, você vai entender por que, quanto é, por que que é. Então, o quarto ângulo, ele vai ser chamado de ângulo de segmento. Por que que tem esse nome para o nitrético? Então, olha só, o ângulo de segmento, ele é formado por uma tangente e uma corda. Então, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, tangente T, e a corda AB. Esse ângulo é chamado de ângulo de segmento. Por que, mestre? Não. Simples. Que figura geométrica é essa aqui, que é formada por uma corda e um arco? Qual é o nome dela? Ah, é o segmento circular. Segmento circular. Então, isso aqui é um ângulo de um segmento circular. Então, o ângulo de segmento, ele é formado pela corda com arco. Então, gente, olha só. Ele pega um segmento, né? Circular. Então, isso é um segmento circular. Por isso, é um nome bonito. Agora, dizem por aí, mestre. que o ângulo de segmento, ele é a metade do arco, compreendido em celular. Falam as mais línguas. Eu, como não gosto de fofoca, eu vou direto à fonte. Então, dá pra provar isso, né? Bom, provar é baseado no que eu já vi anteriormente, né? Se é pra provar alguma coisa, você precisa de conceito anterior, né? Não dá pra provar um conceito que você ainda não tem. Então, olha só. Aqui nós temos o ângulo central, que eu vou chamar de Y. E aqui nós temos o segmento que a gente quer encontrar. Aqui é raio e raio. É raio e raio. Então, esse triângulo é isóscito. Vou chamar esse ângulo aqui de A. De A. Já sei que isso aqui é um triângulo isóscito. Ficando a primeira lei de Itália, a primeira informação que eu tiro daqui, é que Y mais 2A é igual a 180. Ou ainda, que o ângulo Y é igual a 180 menos 2A. Então, primeira informação. Que eu ainda posso, se eu quiser, isso aqui é a mesma coisa que 2, multiplica 90 menos A. Bom, e daí é isso? E daí que agora, existe o teorema de geometria plana, que diz que o raio sempre é perpendicular ao ponto de contato, que é o ponto de tangência. Então, aqui é 90 graus. Se para cá é 90, para o outro lado também é 90. Daí eu concluo que A mais X, ou X mais A, é igual a 90 graus. Usando o teorema. Está demonstrado. Então, se X mais A é 90, então o ângulo X é igual a 90 menos o ângulo A. E daí, é isso? E daí, juntando agora aqui, a gente tem que o Y é duas vezes 90 menos A. Mas quem é 90 menos A, mestre? X. É o X. Como a gente quer o ângulo X, né? Quem vai ser o ângulo X? O ângulo X vai ser o ângulo Y dividido por? 2. 2. Mas quem é o Y? É o ângulo central. E o ângulo central quem é, mestre? Quem é o ângulo central? É igual ao arco AB. É o arco AB. O ângulo Y central é igual ao arco AB, por definição. Então, eu posso trocar aqui o Y pelo arco AB, sobre 2. E aí, a gente chega à seguinte conclusão. Qual é a conclusão? Que o ângulo X, que é o ângulo de segmento, ele vale a metade do arco compreendido entre os seus lados, como dizem as más línguas, está vendo? Está provado, então, que o ângulo de segmento é a metade do arco compreendido entre os seus lados. Então, eu já mostrei 4, né? Faltam 3. Bom, onde são os outros 3? Os outros 3, mestre, na verdade, são o grande mistério do universo. Eu vou falar agora para você, o grande mistério do universo. Qual que a gente compreende esse mistério? 3. Que o 3 é 1, mestre. Olha só. O 3 é 1, ou 1 é 3. Olha só. É, o quarto é que seria o quinto, né? O quinto, né? Mas só que o quinto são 3. E eles têm o mesmo nome. Ângulo excêntrico só que é externo. ou seja, tem 3 casos diferentes, né, mestre? Do excêntrico externo. Na verdade, é o mesmo ângulo com 3 situações diferentes. Então, a primeira situação é quando o ângulo excêntrico externo ele é formado por duas tangentes. aqui, ó, A, B, e aqui o ponto P, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de excêntrico externo. Porque excêntrico externo está fora do centro e no exterior, excêntrico externo, né? E ele pode ser formado por duas tangentes, ele também pode ser formado por duas secantes, e ele ainda pode ser formado, mestre, uma terceira situação por uma tangente e uma secante. Esse primeiro ângulo aí também pode ser chamado de circunscrito, né? Eu ia falar isso agora. Ah, é? Então eu cortei para a aula. É. Quem sabe, sabe, né? Nesse caso aqui do ângulo excêntrico externo, nesse primeiro caso, quando ele é formado por duas, por duas tangentes, ele também é conhecido como, tem um apenido de ângulo circunscrito. Só no caso do excêntrico externo ser formado por duas tangentes. Ele também recebe o nome de ângulo circunscrito. Tá? Mas nos três casos, a maneira de você calcular é a mesma, tá? Dizem por aí as marínguas que o ângulo excêntrico externo é a semidiferença entre os arcos. Então, ó, para facilitar o cálculo, eu vou fazer o cálculo usando isso aqui, ó. Esse arco aqui é a A, esse arco aqui menor é B. O ângulo excêntrico externo vai ser a semidiferença dos arcos, ou seja, é o arco A menos o arco B dividido por 2. Então, é a semidiferença entre os arcos. Agora, para terminar, eu vou mostrar que é verdade. E aí a gente vai atacar com os exercícios. Bom, eu vou usar essa segunda versão aqui para fazer a demonstração, ó. Prova. A prova que eu recebi com o externo é a semidiferença. Bom, vamos desenhar aqui, ó. Vou usar essa versão aqui, dele, para a gente demonstrar, ó. Aqui, ó, nós temos o arco AC e o arco BD que a gente vai chamar de Azinho e Bzinho. Tá? Aqui é o centro da circunferência e o ângulo x lá é o ângulo excêntrico externo. Vamos fazer a demonstração. Eu vou ligar aqui o ponto A ao ponto D e o ponto B ao ponto C. Assim sendo, olha o que vai acontecer aqui. Saúde! Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo inscrito. O ângulo escrito vale a metade do A. Então é Bzinho sobre 2. Esse também é inscrito. Vale a metade do A. Também é Bzinho sobre 2. Então esse triângulo CBP ele já tem um ângulo comum com o ângulo com o triângulo ADP. O x também é ângulo comum. Pertence aos dois. Pertence aos dois. Então, o triângulo APD é semelhante com o triângulo CBP. Por quê? Se eu tenho dois ângulos iguais, forçosamente, o terceiro ângulo também tem que ser igual. E assim, trabalhando semelhança de triângulo, o que eu quero não é isso não. O que eu quero é outra coisa. É, você é por favor? Aqui, aqui eu vou achar a relação entre... Mas é por semelhança também, mas... É por semelhança também? Não, 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 não é não. Olha só, é outro raciocínio. Aqui, nós temos aqui, ó, um ângulo raciocínico externo. Vou ligar aqui o ponto A ao ponto... ABCD. Então, olha só, se eu considerar esse aqui como A e esse aqui como B, ligando aqui, eu tenho o seguinte, isso aqui é um ângulo escrito. O ângulo escrito, eu sei que vale a metade do A. Então, se esse A foi A, aqui vai ser A sobre... 2. Esse ângulo aqui, ele também é um ângulo escrito, vale a metade do A. O A quer B, então aqui vai ser B sobre 2. No triângulo ADP, a gente tem... O A sobre 2 é o ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos dois internos. Então, essa relação, a gente tira aqui X mais B sobre 2 é igual ao ângulo externo, que é A sobre 2. E daí, como eu quero o X, vai ser o arco A sobre 2 menos o arco B sobre 2. Isso é a mesma coisa que o arco Azinho menos o arco Bzinho dividido por 2. Voltando, quem é o arco Azinho? É o arco AC. Então, o ângulo X é o arco AC menos o arco BD dividido por 2. Ou seja, o ângulo excêntrico externo é a semidiferença dos arcos compreendidos entre os seus lados. e aí nós terminamos os 7. 3 excêntricos externos, o excêntrico interno, 4, o de segmento, 5, o ângulo central, 6, e o ângulo inscrito, 7. 7 ângulos na circunferência. Agora vamos para a parte 4, que eu vou bater aqui para a gente já cair direto caneta mágica, pincel mágico no nosso primeiro exercício. Vou fazer duas questões, tá certo? Vou usar o recurso da nossa nova tela aqui. 1, 2, 3. Então está lá a nossa primeira questão usando o nosso recurso tecnológico. Aparece a questão automaticamente, caneta pincel mágica. Essa questão é uma questão que caiu na rafa não tem muito tempo até alguns anos atrás. Não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu lembro que foi uma questão da rafa. Então olha só, usando o nosso conhecimento que a gente acabou de ver, ângulo no círculo, ele diz aqui a informação da questão. AD é igual a DE, que é igual a EP, que é igual ao raio da circunferência. Então é tudo igual. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, tudo raio. E alfa é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 9 horas e 25 minutos. Então esse ângulo alfa é o menor ângulo dos ponteiros do relógio. Então ele pede, calcule o ângulo beta. O ângulo beta é esse somatório aqui, é esse de cima por esse aqui de baixo. Bom, eu vou, a primeira coisa, eu vou estudar isso aqui. Isso aqui, como aqui é 180, né, e esse é igual a esse, que é igual a esse, né, 180 dividido em três partes iguais, três árvores iguais, então é que 60, 60, 60. Então, usando o nosso conhecimento, né, esse ângulo aqui é um ângulo escrito, o ângulo escrito, ele vai a metade do arco, é 60 graus. Aqui também, esse é um ângulo escrito, vai a metade do arco, o arco é 120, então esse ângulo aqui é 60. Automaticamente, aqui é 120, aqui é 120. São suplementares. Então, a minha questão se resume, para encontrar o beta, que é esse todo, se resume encontrar essa parte aqui de baixo, esse ângulo aqui. Acontece que esse triângulo aqui é um triângulo isolado, esse aqui é raio-raio, né, então eu vou chamar esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de asinho, asinho e asinho. e o alfa é o ângulo externo, é dois asinho. Então, se eu achar o alfa, eu divido por dois, eu tenho um ácido, um com 60, acabou a nossa questão, tá? Então, esse asinho aqui, é o ângulo alfa dividido por dois. Achado o alfa, o beta vai ser o quê? O beta vai ser 60 graus, mais esse ângulo azinho aqui. Então, eu achei o alfa, dividi por dois, eu tenho o azinho, substituí ali, acabou a questão. Então, a nossa questão se resume em encontrar esse ângulo alfa, que é o menor ângulo entre os ponteiros do relógio, às nove horas e vinte e cinco minutos. Bom, eu, tem duas maneiras de você trabalhar isso aqui, uma por geometria, fazendo o desenho, usando o régua de três, você sai. Mas eu vou direto aqui, vou jogar a fórmula de bolo, tem uma fórmula de bolo, vou aplicar direto a fórmula de bolo, sessenta vezes, e a demonstração dessa fórmula é até bonitinha, sessenta vezes a hora, menos, onze vezes, minutos, o módulo dividido por dois, porque pode ser negativo. Então, a hora é nove, o minuto é vinte e cinco. Então, fazendo aqui, o ângulo formado, vai ser, sessenta, vezes nove, menos, onze, vezes vinte e cinco, dividido por dois. Esse cálculo aqui, eu tenho uma dúvida. Ué, pergunta aí, mestre. É, quando você faz ângulo de ponteiro de helóide, você encontra sempre dois ângulos, né? Sim, um maior e um menor. Qual que você sabe? É. Então, boa pergunta, mestre. Muito boa pergunta. Essa é dúvida de muita alunos. Sempre tem dois ângulos, um maior e um. Menor. Aqui você vai achar o resultado. Vai. Se esse resultado for menor, que cento e oitenta, é o menor. Se for maior que cento e oitenta, é o maior. Ah, tá. Show? Ó. Cerro? Não, entendi. Olha lá, não é isso? Tem um menor e tem um maior, não é isso? Aham. O menor, é sempre menor que cento e oitenta. E o maior, é sempre maior que cento e oitenta. Show? Então, se o resultado que você encontrar aqui, for menor que... Se vocês tiverem opostos. Aí, aí, é igual, certo? Aí, o que vai acontecer? Cento e oitenta graus para cá e cento e oitenta graus para cá. Aí vai sair o resultado de cento e oitenta? Hein? É. O resultado vai ser cento e oitenta? Ah, tá. Sim, vai. Então, é o contrário. Quando que eles se encontram? As questões mais bacanas é quando os ponteiros de arroz se encontram. O que acontece? É zero. O ônulo é quatro. É zero. E isso vai acontecer quantas vezes, em cada hora? Acontece cinquenta e nove vezes. Duas vezes. Duas vezes. Por hora. Em cada hora vai acontecer duas vezes. É. Aí, ele pode perguntar qual é a primeira vez que acontece, qual é a segunda vez que acontece. mas tem que dar um desconto. Tem várias situações aí. Mas, basicamente, é isso. Tem um problema do naval que eu lembro que você tem que dar um desconto. Tem várias situações envolvidas, mas, em geral, né? A cada hora... Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu não uso essa forma. Eu desenho e raciocino. Mas, para quem conhece a forma... Entendeu? E para quem sabe usar, por exemplo, aqui, a gente não trabalha, se aqui fosse quinze horas, vinte e cinco minutos. Não vai trabalhar com quinze. Entendeu? Por quê? Porque o relógio analógico, ele não tem quinze horas. Tem? Não. Não. Então, o que é quinze horas? É três. Eu trabalho muito desenhando e raciocinando em cima do... E que aí, por exemplo, quando é meia-noite, existe meia-noite? Não. Zero horas. Porque cada minuto, né? É que vale meio grau. No ponteiro pequeno. Pequeno. Aí, a solução é geométrica usando o desenho do... Mas aqui é a fórmula de bolo mesmo. Outra aqui é a fórmula de bolo, certo? Se sair um valor menor que 180 aqui, é o menor ângulo. Se for maior que 180, é maior ângulo. É simples assim, tá? Se for igual, os ângulos são iguais. Estão opostos. É. Estão opostos. Então, ó. Fazendo a conta aqui, ó. Ser ver nove, dá cinquenta e quatro. Se eu errar, diz aí, mestre. E aqui, ó. Multiplicação por hoje, né? Dá dois, sete, cinco. É só separar e somar, ó. Dois, sete... Cinco. Cinco. Sobre dois. Isso vai dar dez, x, cinco, cinco, né? Pegou emprestado aqui. Ficou treze, tira o sete. Treze, tira o sete, dá seis. É isso, mestre? É, né? Pegou emprestado. Quatro, tira dois, dois. É isso? Sim. Dois, meia, cinco, dividindo por dois. Que dividindo vai dar? Cento e trinta e dois e trinta. Cento e trinta e dois graus e trinta... Minutos. Minutos. Show? É isso? Então, o nosso ângulo alfa é... Esse aí é o menor ângulo ou o maior, mestre? Esse é o maior. Esse é o maior ou menor? Esse é o maior, né? Menor. Menor. Por quê? Hã? Por que que ele é o menor ângulo formado? Porque ele é... Menor de cento e trinta. Menor de cento e trinta. Acabou. Simples assim. O outro vai ser maior. O outro vai ser maior. Vai ser... É... Duzentos e alguma coisa, né? É, alguma coisa. Bom, achado o menor ângulo, que é o alfa, eu vou substituir aqui para achar o azinho. Quem é o azinho? O azinho é metade disso. Quem é metade disso? Sessenta e seis e quarenta e cinco. Seis e quarenta e cinco. Ô, ô. Não? É isso não? Não, sessenta e seis. Vai sobrar. Treze, treze. Vai sobrar um grau. Um grau. Não, não sobra não. Tá certo. Trinta minutos. Dividido por dois, dá quinze. Tá certo? Meia, meia e quinze. Tá certo? Tá, né? Uhum. Duas vezes vai dar trinta. É... Cento e dois. É, beleza. Cento e dois. Tá certinho. Só que agora o que ele quer? Ele quer o beta. Quem é o beta? Sessenta graus. O beta é sessenta graus. É esse ângulo aqui de cima. Certo? Que a gente já achou. Mais o azinho. Quem é o azinho? Meia, meia. E quinze. E fazendo a conta, né? Somando aqui, quanto dá, mestre? Sessenta por sessenta e seis. Cento e vinte e seis. E quinze. E quinze. Olha só que questão bacana, né? Boa questão. Questão da afra, tá? É... Ângulo na circunferência. Ah, mas isso é muito fácil. Não, não é tão fácil assim, não. Tem coisa pior aqui? Isso tem. Dependendo da prova, né? Você pode complicar. Ah, mas parece que... Parecia tão fácil. É. Mas dependendo do nível da prova, a coisa pode ficar mais feia. Certo? Então tá aí. Hoje a gente vai ficar com essa questão aí. Tá certo? Numa próxima aula eu vou fazer uma aula só de... questão de concurso sobre esse assunto. Aí eu vou resolver só exercício. Tá bom? Então fica a nossa aula aí pra... Pra nossa próxima aula. Geometria, ângulo na circunferência. Isso cai bastante na ESA e na EA, tá? É a figurinha marcada, tá? Então ficamos por aqui hoje.